Por exemplo, eu sei que tem um peixe muito fedido lá de não sei qual país nórdico, que em alguns lugares é até, acho que é literalmente um crime você abrir ele, tão fedorento que ele é, agora eu não lembro qual que é o país. Nem precisa ir longe, tem o bacalhau aqui. Cara, um dia eu tava no... Não, mas aqui ele fica em um cerveja enlatado, é uma coisa terrível. Cara, você não tem noção, um dia eu tava no metrô aqui, entrou uma senhora com um bacalhau embaixo do braço. Nossa, embaixo do braço. Imagina, imagina assim, parece que a pessoa tira aquele tênis que ficou três dias no pé, só que amplificado mil vezes dentro do metrô lotado no fim do dia. Ela achou que era o que, uma baguete? Já chegamos nas baguetes, já chegamos.